Esse é o coiote dos fluxo, tá? Esse é o de quem mais vai dar pra ele, até sua mãe vai gostar Rui comigo é só pau e água, se quiser até de manhã Comigo é só pau e água, se quiser até de manhã Quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Pã, 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 pã Quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Pã, 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 pã Quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Pã, 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 pã Quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Vou te dar-lhe o papo, me desculpa a vida Sou assalariada, ainda tô cheio de dívida Comigo é só pau e água, se quiser até de manhã Quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Esse é o DJ Maestro, dele até sua mãe vai gostar Comigo é só pau e água, se quiser até de manhã Comigo é só pau e água, se quiser até de manhã Quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Pã, 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 pã Quer, quer, quer ganhar presente, segue o Rui T no Instagram Pã, 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 pã Até sua mãe vai gostar.